Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Musicalizando Academy. Eu sou Rafa Brama e hoje a gente vai falar sobre os três fãs do mercado musical. Mas antes de começar aqui, vou te pedir pra se inscrever no canal e ativar também o sino de notificação pra receber um alerta sempre que a gente tiver novos conteúdos por aqui. O primeiro P é o de produto bom. Porque no Musicalizando, a gente costuma dizer que tudo começa com uma boa música. A junção disso com um bom desempenho artístico e o branding amarrado formam um produto de qualidade, uma bomba muito grande. Um produto realmente desejável. E quando falamos em música boa, abrimos espaço pra comentários como o que é bom, porque às vezes o que é bom pra um pode não ser bom pra outro. E isso realmente tá certo. Isso é tão certo quanto o fato de que quando não é bom nem pra um, nem pra outro, não é bom pra ninguém. E aí existe um problema. Aí sim estamos falando de uma música que não tem potencial algum. Afinal, tudo começa pela música. O segundo P vem de perspectiva adequada. É muito importante manter os pés no chão. E ter a ciência de que as coisas podem demorar pra acontecer na sua carreira. Na música, as coisas levam tempo pra serem construídas. Mesmo que a gente viva num universo digital, em que tudo acontece de uma maneira muito mais rápida do que há 10 anos atrás. Mesmo assim, o sucesso repentino, ele é fora da curva. Ele é pouco provável. Um bom exemplo disso é a Lauana Prado, que passou mais de 10 anos lançando suas músicas, cantando em bares e participando de realities musicais antes de ser quem ela é hoje. Antes de ter a sua carreira sólida, estruturada e caminhando. Por isso, é essencial ter uma perspectiva adequada pra saber como o negócio realmente funciona. Ter uma visão a longo prazo. Ou no mínimo, a médio prazo. E manter o foco em construir uma carreira concreta e duradoura. O terceiro P é o de profissionalismo. Profissionalismo é ter respeito pelas pessoas com quem você trabalha, pelos seus concorrentes. E por todas as pessoas com que você... Por toda a cadeia de pessoas com que você tem contato. De maneira direta ou indireta. No mercado musical, a gente tem a sensação de que o mundo gira ainda mais rápido do que em outras profissões ou áreas. Você nunca sabe quando aquele estagiário ou aquela pessoa que tem um cargo não tão alto pode estar numa posição melhor. Quando aquele social media ou qualquer outra pessoa possa estar num outro lugar dentro dessa grande engrenagem. Ou seja, sempre tratar todos da melhor forma e com profissionalismo. Pra que você possa não só cumprir o seu papel como ser humano, mas também poder aproveitar isso dentro do mercado da música, do universo profissional. A música é um trabalho. Então ela também exige que você seja cordial, gentil, humilde, humano, responsável, respeitoso. Que você estude, se dedique. Que você seja de fato um profissional em tudo que você se propuser a fazer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que ele tenha feito sentido pra você. Deixa aqui o seu like, o seu comentário, encaminha pra alguém. Se você não estiver ainda seguindo o canal, é só passar a seguir aqui. E aproveita e também me segue lá, arroba rafabrama no Instagram, tá aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo na semana que vem.